O mundo do Hadesot é vasto e repleto de lugares interessantes para explorar. Existem muitos monstros perigosos para enfrentar e você pode lutar contra eles sozinho ou em grupo. Além disso, você pode contemplar missões emocionantes e ganhar recompensas valiosas para ajudá-lo em sua jornada. Acesse www.hadesot.com.br e inicie sua jornada. Acesse www.hadesot.com.br e inicie sua jornada. Acesse agora, link na descrição. Acesse www.hadesot.com.br e inicie sua jornada. Acesse www.hadesot.com.br e inicie sua jornada. Meu Deus, mano, o cara tem muita sorte, como que pode ter tanta sorte aí sim, mano? Obrigado. Oh! Ai! Ai, porra! Amãe! Porra, cadê o negócio? Vou morrer agora, quer ver? Tá bom Me derrubaram aqui! Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano! Um salve aí pra nova equipe aí do Mix... Equipe com, como é isso? É a pia da neve, é o cocaí? Eu estou aqui, equipe com, equipe... Ah, vai tomando coca aí! Eu estou aqui! 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 Eu estou aqui, handou o seu pedido? Eu estou aqui! Eu estou aqui aqui! Eu estou aqui! e aí e aí eu não entendi o que ele falou porra tá botando nada bicho tá botando nada porra pelo amor de deus menorzinho qual que é o botão aí é o G3 aberto G3 aí aberto G3 aí eu tomei fia para a direita eu tomei fia para a direita velho era o talim que estava aí com a análise de futebol e E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Fechei a bola do mundo. Cuida do Vendor e da Branciss. Ai, morri. NOSSA. Meu gift nem tankou, viado. Mata aí, mata aí. Que pega quatro tente. Mata, mata aí, mata aí, mata aí. Mata, 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 mata. o gato aqui pega quatro tem gente nossa eu te pego 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 pego